Olá a todos, sou Sheila, fui bolsista do CNPq no Programa de Iniciação Científica da UFBA, que encerrou em julho de 2020, e orientada da professora Carla Damiani. O título da minha pesquisa foi Tradução de Carnaval de Miguelão Revales Mishima, Festa e Memória Traumática. A pesquisa foi realizada no bolso dos estudos de tradução cultural e intersemiótica para análise do texto dramático e sua tradução para o teatro, do castelhano em sua variedade andina para o português brasileiro. Para tanto, utilizamos o livro O Teatro no Cruzamento de Culturas, de Patrícia Paviz, que trata de uma teoria cultural e de encenação da tradução teatral, intercultural e intergestual. As concepções de Rosemary Arrojo, com o livro Oficina de Tradução, afirmando que os dois textos não serão jamais iguais entre si. Para pensar o conflito armado interno como tema de pano de fundo, utilizamos o livro Que Difíce a Ser Dios, de Carlos Ivan de Gregori, para realizar a tradução interligual do texto. Foi importante interpretar os signos verbais, conhecer perfeitamente a língua do tramaturgo, usar as palavras populares e observar o discurso. Com isso, ao final da pesquisa, oferece uma tradução de Carnaval para o público brasileiro. A obra teatral Carnaval, com dramaturgia de Miguel Anker, mostra dois personagens numa partida de carta que conversam entre si sobre os acontecimentos vividos em um povoado andino do Peru, recordando os dias felizes de Carnaval e a família. A obra é composta por cinco personagens, Fanos, César, Fantasma Raquel, Fantasma Carlos e Fantasma Melita. Carnaval apresenta episódios que ocorreram durante o período do conflito armado interno do Peru. Neste contexto, ocorreu no país uma violência generalizada, partindo da guerrilha comunista do Peru, Cedero Luminoso, e das ações contra a subvencida dos militares, que culminou com a morte de dezenas de milhares de indígenas. Aqui é a foto de Luiz Felipe, da peça Carnaval, que estreou em 2018, montagem do texto realizada pela Associação de Artistas Aficionados. Objetivos, realizar uma tradução interlingual do Carnaval, castelhano-peruano e sua variedade andina, para a língua portuguesa do texto dramático Carnaval, de Miguel Anker. Iniciar estudos de tradução cultural e intersemiótica, considerando o par castelhano-português e suas relações entre a literatura e as artes cênicas. Realizar uma reflexão crítica sobre o conceito de tradução. Iniciar estudos relacionados à performance e ao teatro, a partir de um viés voltado para a representação e enunciação dos sujeitos andinos, no caso específico desta obra, sujeitos andinos-peruano. Estudar as particularidades de rituais e de performances andinas, presente em eventos em que há gestos de criação e expressão, observando sua relação com o espaço e com o tempo. Métodos, aproximação indisciplinar do texto dramático, a partir das leituras que partem de distintas disciplinas, artes cênicas e estudos andinos, antropologia, ciências sociais e estudos de tradução. Metodologia se pauta na leitura e fechamento dos textos, nos encontros de orientação para discussão sobre os textos lidos e principalmente na tradução, na prática da tradução. Os materiais utilizados, dicionário bilingüe, michaelis, monolíngue e prática del estudiante, online da RAI e queitua online, online de português e aurélio. Além disso, durante a tradução elabora-se um glossário de termos que são mostrados da língua queitua presente no texto-fonte, como também de termos queitualizados. Aqui temos o resultado da tradução do texto dramático, com total de 53 páginas. Destaque, eu coloco serro, a palavra, em vermelho, porque eu optei por colina e não em vez de montanha. Vamos ver o porquê. Segundo o dicionário monolíngue e prática del estudiante, serro significa uma elevação indeterente na islada de certa altura menor que uma montanha. No dicionário michaelis, serro significa serro, que existe essa palavra no português, colina, ou teiro, etc. E olhando no dicionário aurélio, serro significa colina. Por isso que eu coloquei colina e não montanha. Aqui temos a fala da personagem Melita, fantasma Melita, que fala sobre pitascos. Então, esse caso aqui, eu coloco uma nota explicando, resumindo o que seria esse pitascos. Trata-se de um bandoleiro estrangeiro branco, que ataca uma pessoa sozinha, degolando suas vidas, para tirar a gordura e vendê-la, para depois comer sua carne. Aqui temos algumas palavras queitualizadas, traduzidas. Kachaco, chakras, taita, wakra, e as mantidas, né? Ananal, miste, milhai, uaino, pongos, taitatia, que foram necessários colocar uma nota explicando essas palavras. E aqui a celebração de Carnaval de Ayacúcio, São Paulo, né? Formas diferentes de Carnaval, e que são consideradas patrimônio cultural da nação do Peru, né? E aqui também o Carnaval de Abancay, um exemplo do Cortamonte, que vemos também na... que fala na obra. E aqui uma nota também que eu coloco da explicação, que seria esse Cortamonte. E aqui, né, ao final, realizou-se uma leitura dramática da proposta de tradução, de forma remota, utilizando a plataforma Google Meet, com a participação dos alunos do NUEPA, para saber como foi a aceitação dos nossos leitores. Também esteve presente nesta sessão o autor Miguel Anker e a diretora da peça Carnaval, né? Mirela Kisper Ramos. Conclusão. A tradução forneceu subsídio para desenvolver a minha formação como tradutora pesquisadora, mas principalmente em relação ao objeto de estudos, condiciono o saber especializado sobre a cultura andina, sobre a língua quete e sobre a história recente do Peru. Minhas referências, agradecimentos, muito obrigada.